Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, 21 de novembro. Este é o Direto da Redação, agora 9 horas e 35 minutos. A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Americana, realiza a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre os direitos humanos e os marcos de lutas das mulheres. A Delegacia da Mulher de Americana registrou, em média, 150 boletins de ocorrência por mês somente neste ano. Em julho, foram 196 registros. Diversas ações são realizadas para combater este tipo de violência. Quem passa por este problema pode fazer denúncias pelo DISC 180. E você que quer voltar a estudar e concluir o ensino fundamental, atenção para esta dica. A cidade de Corderópolis está com inscrições abertas para os cursos de alfabetização e pós-alfabetização. Para realizar a matrícula, é só comparecer à Secretaria da Escola Municipal, Maria Nazaré Estoco Lordelo, que fica na rua São João Evangelista, número 510, no bairro São José. O interessado deve levar cópias dos seguintes documentos. RG, comprovante de residência e histórico escolar, atestado de trabalho e mulheres acima de 30 anos. Caso não trabalhe, deve levar cópia da certidão de nascimento dos filhos. E no Ação Imediata, você vai conferir os destaques do setor policial. E ainda, moradores que tiveram as casas invadidas pela enchente, devem ficar atentos com alguns cuidados. Colchões, camas, muitos outros móveis de casas tomaram conta das calçadas nos bairros após a chuva que atingiu o Rio Claro no último domingo. Mas o problema maior é o que ainda permanece dentro das casas. São as bactérias que podem transmitir muitas doenças. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, a bactéria que transmite a leptospirose, por exemplo, sobrevive nas paredes, roupas e outras partes atingidas pela água da chuva até 15 dias depois. Por isso, a Defesa Civil de Rio Claro organizou uma orientação para os agentes e também para as assistentes sociais que percorrem agora essas residências afetadas. A gente está passando as orientações, deixando as cartilhas para que as pessoas tenham acesso e tenham essas informações. Ela é de grande importância porque está focando toda essa parte de enchentes, como a parte de pérfuro cortante de algum acidente com relação à parte do tétano. Tem a questão de você também ter contato com animais peçonhentos. E a questão da alimentação, que é muito importante. O Ação Imediata começa ao meio dia e meia. Eu volto logo mais. É o Jornalismo da TV Claré, sempre perto de você.